Fala, galera amada do meu coração! Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra te ensinar a fazer o melhor glacê do mundo, gente! Glacê real do tempo bem antigo, do tempo da minha bisavó, tataravó. Gente, muito antes da confeitagem fazer sucesso com coisas industrializadas, você tinha em mãos coisas bem bacanas que os confeiteiros faziam e davam muito certo. E eu peguei também um pouquinho só dessa época, senão você vai achar que eu sou bem velhinho, né? Não é bem assim, mais ou menos. Pois é, então, hoje eu tô aqui pra te ensinar a fazer o glacê real do tempo antigo, que por sinal, nunca vai dar errado, gente! Se você fizer do jeitinho que eu vou te explicar, sempre vai dar certo! Eu vou ser bem taxativo nesse vídeo, existem muitas marcas de glacê real no mercado industrializada que, ó, deixa a gente na mão, hein? Ponto. Falei. Muito bem, vamos começar então com 500 gramas de glaçuca, de preferência, gente, que você dê uma peneirada nesse glaçuca, pra não apresentar nenhum tipo de gruminho. Como esse glacê é bem do tempo antigo, eu vou deixar bem claro que, assim, no tempo da minha bisavó, gente, eu acho, eu acho, andei pesquisando, o glacê, ou melhor, o glaçuca, ele não estava em alta, não se achava glaçuca com facilidade. E aí, Alexandre? Como eles faziam? Eles batiam o açúcar refinado no liquidificador, batiam várias vezes, várias vezes, várias vezes, e peneiravam várias vezes até ele ficar bem fininho. Mas, graças a Deus, nós temos aí o glaçuca, que ele é bem fininho e dá muito certo. Continuando, gente, duas claras de ovo. Agora, essa clara de ovo, galerinha, ela não pode estar gelada, tá? Sempre na temperatura ambiente. E também, uma colher de sopa, colher de sopa medida, pra não dar errado, tá? De suco de limão, passa o suquinho na peneira, espreme o limão, na verdade, e, ó, passa na peneira, pra não vir com nenhum fiapinho da fruta, tá bom? Muito bem, vamos pra batedeira, então? Ah, se você não tem a batedeira planetária, de forma alguma tem problema. Você pode bater na batedeira convencional, até porque eu só vou fazer 500 gramas de glacê real. Vamos pra batedeira? Agora, presta atenção, galera, tanto o industrializado, quanto esse glacê real caseiro, o bol da batedeira, ele não pode ter nenhum tipo de sujeira, ou seja, algum tipo de resíduo de gordura, algo engordurado, porque o glacê real, tanto esse caseiro, quanto o industrializado, eles são inimigos de algum tipo de gordura hidrogenada na hora do seu preparo. Então, limpa direitinho, porque senão vai dar problema, hein? Eu não quero que aconteça isso aí na tua casa. Bom, eu vou adicionar aqui as claras. Agora, gente, é só colocar pra bater. Começou a levantar volume, fazer claras em neve, agora sim eu vou adicionar o quê? O glaçúcar já peneirado. Vou deixar bater mais um pouquinho, e agora vou adicionar o suco de limão. Deixa bater por cerca aí, gente. Eu prefiro que bata pelo menos uns 10 minutinhos, depois que você finalizar todos esses ingredientes. Independente de ser 500 gramas, ou ser 1 kg de glacê, ou caso você esteja dobrando a receita, bata com 10 minutos, tá bom? Eu te aconselho, é melhor. Muito bem, o glacê já tá prontinho, gente. Antes de trabalhar, eu quero te dar algumas dicas bem importantes pra você conservar o glacê real, tá? Industrializado ou caseiro, como tá acontecendo aqui no vídeo. Acabou de bater, gente? Ele fica nessa textura de ponto de pico, tem que bater com esse batedor de raquete, quem tem a planetária. Se você não tem a planetária, tudo bem, bate com o batedor convencional. Agora, o mais importante, acabou de bater, tá no ponto certinho, coloque um pano, não precisa estar umedecido, se quiser umedecer, é levemente umedecido, não encharque esse pano, por favor. E coloca, ou então, coloca um filme plástico, ou um plástico por cima do glacê, porque se você deixar ele na temperatura ambiente, ele vai acabar ficando ressecado, e isso pode acontecer de quê? Vai entupir o bico de confeitar, tá bom? Esse glacê real, gente, é muito utilizado em decorações de bolo, pra decoração com bico, fazer flores de açúcar, que tem uma longa durabilidade, opa, para tudo! Longa durabilidade é com o glacê real industrializado, porém, o glacê real industrializado, ele contém pó de merengue. O que é pó de merengue, Alexandre Alarcão? Muito bem, pó de merengue é uma clara de ovo desidratada, e o processo de fazer é bem parecido, só que aí você não vai adicionar o suco de limão, e sim a água, tá bom? Então, muito bem, eu deixo pra você aqui embaixo a receita do glacê real, feito com pó de merengue. Ih, já gostou, né? Pois é, galera. Bom, então, o glacê real industrializado, quando você faz flores de glacê real, essas flores, elas têm que ficar descansando 24 horas, pra que ela fique bem durinha, e você possa decorar o seu bolo. Se você é aquele craque de bico, você pode fazer as flores, tirar na tesoura e já decorar o bolo. Mas, ó, a durabilidade dessas flores bem sequinhas não é a mesma, tá? De um glacê real industrializado, tá bom? Mas as flores podem ficar no bolo com glacê real antigo, pelo menos aí uns três dias ou até mais. Agora, guardar em uma caixinha com tampa, pra usar a hora que você quiser, aí eu te aconselho a fazer com o industrializado, mas toma cuidado, escolhe a melhor marca, tá bom? Muito bem, gente, vamos trabalhar? Eu vou usar aqui, gente, eu vou utilizar em uma manga de confeitar, junto com uma matriz, o bico pitanga 21. Você sabia que bico pitanga, gente, todo confeiteiro que se preze, tá começando, tem que ter um bico pitanga em casa, porque ele faz um acabamento incrível, e é muito utilizado em decorações de bolo, seja redondos ou retangulares, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tá vendo como é que dá pra fazer um trabalho bem bacana de conchas, conchas reversas, pra você fazer um acabamento bem simples. Agora, se você quer fazer babado, você pode usar o bico 86 ou então o 104. O 104 é uma pétala, o 86 é um bico específico para fazer babado, mas o 104 quebra um galhão, porque você vai colocar a parte grossa do bico, sempre tocando no seu bolo, fazendo um leve zigue-zague, e vai ficar um babado lindo de se ver. Música Música Gente, você também, se você é craque em escrita, tem uma caligrafia muito bacana, você também pode escrever no seu bolo com esse glacê, com o bico perlé, número 2 ou número 3, o número 1 não te aconselho não, porque ele tá numa consistência que vai acabar entupindo, aí você tinha que colocar mais um pouquinho de suco de limão, pra que ele fique numa consistência bem molezinha, pra você não entupir o bico 1, tá bom? Agora, o 2 e o 3 dá pra passar tranquilo, aí você faz uma escrita do jeito que você quiser no seu bolo. Música 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 Tá vendo como é que fica muito bacana, gente? Você pode tá questionando também, Alexandre, esse glacê aceita corante? Claro que aceita! Corante em gel, não coloque corante líquido, tá bom? E ó, isso aí fica muito bacana pra você que é iniciante em bolo, porque esse glacê, gente, não dá erro. Outra dica muito importante, sobrou glacê? Coloque em um potezinho com tampa, deixa na refrigeração, amanhã, quando você quiser utilizar, você até pode utilizar, só que eu, particularmente, não gosto de deixar nenhum tipo de glacê real, tá? O industrializado ou o caseiro, na refrigeração, porque acaba pegando umidade, e aí no outro dia, você vai ter que deixar ele na temperatura ambiente, ele vai acabar te pedindo um pouquinho de açúcar impalpável, ou até mesmo do próprio glaçucar, pra poder tirar o brilho e ficar na consistência de início, tá bom? Gente, olha! Um beijo bem carinhoso no seu coração, muito obrigado! Se você ainda não é inscrito, poxa vida, gente, mais de 500 vídeos aqui no canal tá dando mole. Então se inscreve aqui embaixo, e é de graça, gente, é gratuito. Ah, não se esqueça, acione o sininho de notificação, porque aí você vai saber de tudo que acontece aqui no canal. Um beijo grande! Ó, a minha agenda de curso de Cake Design tá aqui embaixo. Falei pra caramba, se não me expulsam aqui do canal. Um beijo, tchau, galera! Fiquem com Deus! Obrigado! Fui. 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 Tchau, tchau.